Boa tarde gente, hoje vou estar trabalhando aqui essa planta, eu fiz uma poda nela um tempo atrás e ela, alguns galhos ela cresceu bastante e outros ela quase não desenvolveu então eu vou estar fazendo hoje uma abertura na copa dessa planta, vou também fazer uma poda para tentar estimular aí que essas brotações que ficaram menores elas venham a desenvolver então o primeiro passo gente que eu vou fazer aqui, eu vou estar podando, vou estar cortando todas essas folhas então sempre as pessoas perguntam se quando eu vou fazer esse processo aí, se eu arranco, se eu corto as folhas olha, você pode fazer cortado, porque se você cortar aqueles cabinhos que ficam, o cabinho da folha, depois ele vai caindo naturalmente sem precisar você retirar ele vai amarelar e vai cair, tá? Então você vem, corta tudinho, se você quiser passar depois do corte canela em pó, tem gente que pergunta também isso você pode passar, eu não faço isso, tá gente? Mas se você quiser, se você se sentir mais seguro fazendo isso então você pode vir, depois que terminou ali de cortar todas as folhas, você pode vir e passar canela em pó pra não ficar longo o nosso vídeo, eu vou cortar todas essas folhas e já volto aqui com elas cortadinhas aí pra vocês verem como que vai ficar agora quase terminando já aqui a nossa poda, deu uma passadinha no vídeo agora a gente vai começar aquele trabalho com o barbante, tá gente? esse trabalho pode ser feito também com arame, mas como eu não tenho arame e também não tenho muita habilidade pra trabalhar com arame eu vou estar usando o barbante porque é mais fácil, esse barbante é aquele barbante de lã que ele é bem macio, não machuca o galho da planta e é bem facilzinho de você estar fazendo, de você estar colocando então eu vou estar colocando aqui em todos esses galhos eu quero que forme aquela copa aberta e bem compacta, bem cheinha mesmo, sabe? que você olha assim e é aquela copa fechadinha, você não enxerga os galhos, né? assim separados, então essa é a minha intenção então eu vou começar aqui, ó gente, fazer esse trabalho puxando para as laterais sempre com cuidado, tá? respeitando a flexibilidade do galho a planta pra você fazer esse trabalho, ela tem que ter o galho flexível esse aqui, ó gente, foi um dos que não cresceu muito esses aqui também, ó vou virar aqui pra vocês verem esse também, ó, cresceu muito pouco olha o tamanho deles pro tamanho dos outros e eles foram podados todos no mesmo dia, né? e olha o tamanho que estão esses já estão até com botões, né? até saindo flores então, quando eu fizer esse trabalho aí vou estar podando as ponteiras vou puxar assim pros lados vou estar podando essas ponteiras todinhas pra gente tentar estimular a brotação desses galhos do meio também e quando a gente deixa a planta nessa posição com os galhos assim recebendo bastante sol também ele ajuda, né? a brotar mais sei se vocês já viram que quando a planta ela fica ali deitadinha ou aquela planta que meio que tomba no vaso se você prestar bem atenção o lado que fica pra cima ali recebendo mais sol é o lado que ela começa a soltar a brotação e o outro lado que fica pro lado da sombra ela não solta brotações então essa também é a intenção aí de que saiam mais galhos nesses galhos maiores então vou colocar todinho aqui o barbante e já volto aqui mostrando pra vocês como é que ficou aqui ó, gente já coloquei o barbante em todos os fios maiores, tá? os menores eu vou deixar eles ainda sem o barbante quando crescer mais a gente coloca pra puxar eles pro lado também tá? mas vamos trabalhar aí por partes vou começar amarrando aqui, ó nesses furos eu fiz bastante furo no vaso nas laterais pra eu poder escolher pra onde é que eu puxo às vezes eu quero puxar mais pro lado mais pro outro então vai ficar aqui bastante bastante local pra eu ter de opção aqui pra colocar os galhos e até quando esses aqui crescerem, né eu já vou ter também aí já o vaso furado pra eu tá puxando eles pro lado também não vai precisar mais furar outra vez então, ó, gente vou começar aqui amarrar você vem puxando até ficar, olha assim, retinho sempre lembrando, tá, gente que tem que respeitar ali a flexibilidade do galho já teve uma pessoa que me falou que foi fazer esse trabalho e isso já faz tempo não foi agora, não foi quando eu comecei a fazer isso numa primeira planta minha que a pessoa dizia assim ah, eu fui fazer e eu quebrei o galho mas aí a culpa não é minha, gente eu falo sempre nos vídeos quando vocês forem fazer esse tipo de trabalho tem que ser planta que tenha o galho flexível e você vem puxando até onde você vê que a planta vai aí você também não vai forçar além do que a planta permite pra você tem que lembrar que a gente tá lidando com o ser vivo né, que é uma planta então ela tem ali os limites dela então a gente vem puxando e os outros galhos que a gente vai amarrando depois sempre a gente vai colocando na mesma altura na mesma posição pra ficar aquela copa só numa altura pra não ficar um galho mais embaixo um galho mais em cima tá então sempre tendo esse cuidado aí de não de não deixar um galho mais puxado do que o outro se você terminar quando você terminou se você achar que algum não ficou bem no lugar é facilzinho é só soltar o laço e arrumar por isso que é bom trabalhar com barbante que for que for com arame é mais difícil pra você vir com ele pro lugar então eu vou tá amarrando aqui tá gente todos esses galhos e já volto aqui mostrando pra vocês como é que ficou eu vou amarrar mais esse aqui só pra vocês verem né como é que ele vai ficar e os outros eu vou amarrar e já mostro pra vocês como é que vai ficar esse vídeo aqui ele já é continuação tá gente do outro olha eu vou puxar bem esse aqui esse galho aqui ele tá com botões só que a gente vai cortar esse botões olha aí a gente vai cortar porque pra gente fazer omelé a gente tem que quebrar os ovos né então essa floração a gente vai tá eliminando e vamos esperar a próxima tá então vamos lá dar uma adiantada aqui no nosso serviço terminando aqui gente de amarrar tá agora eu vou começar a poda passei um álcool aqui no meu estilete vamos começar aqui olha a poda dos galhos eu vou começar pelo galho mais curto pra ele ser ser o galho guia né pra não ficar um mais curto outro mais comprido eu vou começar sempre pelo mais curto que aí eu já vou tirando o tamanho certo eu vou cortando na mesma direção fazendo como se fosse um círculo tá gente a gente vai fazendo ali seguindo ali um círculo esse daqui eu vou cortar um pouquinho um pouquinho mais que ele tá mais comprido hoje eu tô com rinite se sair uns fungado nesse vídeo não reparem tá não reparem gente quero mandar um abraço pro pessoal lá do grupo VIP grande abraço aí pessoal obrigada pelo apoio pessoal aí do grupo VIP que são os apoiadores desse canal então aqui ó a gente vem cortando sempre mantendo aí ó mantendo o círculo esse aqui é um dos que cresceram menos eu vou dar uma amarradinha nele também apesar de que ele tá fino mas eu vou amarrar pra ele já vir ficando na posição dos outros esse daqui eu achei que ficou um pouquinho alto eu tô dando uma ajustada aqui nele pra ele ficar mais na posição dos outros eu quero fazer gente pelo menos umas umas quatro cinco plantas assim nesse esse trabalho pra gente ir acompanhando né ao decorrer aí dos dias como é que essas plantas vão ficar como é que vai ser é o desenvolvimento delas né como é que vai ficar essa copa então eu quero tá fazendo mais plantas porque a gente fazer só uma duas não não vale não dá aquele resultado né porque uma planta dá um resultado outra dá outro então quando a gente faz ali pelo menos umas cinco plantas a gente tem ali um dá pra gente ver assim um resultado melhor né em várias plantas em plantas diferentes como eu já fiz no arábico agora tô fazendo no obesum e eu tenho uma mini que também vou dar uma olhadinha nela ver se dá pra fazer um trabalho assim aqui ó gente ela já por cima né mostrando aqui ela por cima pra vocês verem como é que ela ficou olha aqui são os galhos que cresceram um pouco é esses que a gente tá na intenção aí deles deles é crescerem um pouco mais então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o seu like compartilhe com seus amigos deixe o seu comentário e se você quiser ver mais vídeos como esses coloca aqui no comentário abraço fica com Deus